Mostrei pra vocês aí, ó Olha a sua tela aqui E aí, deputado Esse luxo todo aí daqui a pouco tá fazendo Igual o presidiário, aquele sinalzinho com a mão assim, né Tá cheio, tá cheio Pô, aqui no Japão tudo é pequenininho, né Tem quarto grande Mas a diária lá em cima, né Aqui tá, se lembra, é 100 dólares aqui a diária 100 dólares a diária Ó, o quarto aqui de casal, né Casal, mas tô dormindo com o moleque aqui Acabou o quarto Voltou a dormir o quarto do papo e depois de 30 anos de idade Mas tá bem aqui, valeu Deixa eu mostrar o banheiro aqui também Tá bem bem curtinho É a chamada Casa de Coelho Isso aí, valeu pessoal, até mais